Um relâmpago dourado Rasgou o sal do gibi E eu fiquei todo chamuscado Quando o relâmpago bateu aqui Na minha calça ali E depois o homem aranha Na página 2 do mesmo gibi Me agarrou e quis saber porquê Ora vejam só A história dele tão depressa Eu li, eu então sorri Estas coisas somente acontecem Pode crer Muito de vez em quando É preciso ser noite de lua cheia É preciso ter pelo menos um Lobisomem chorando É preciso ser o mês de agosto Mas porque é o mês de agosto Agora já lhe expliquei É o mês do cachorro Louco É pra chamar esse feitiço Que zumba que vem da macumba Eu canto, canto Até ficar bem louco Muito louco Pouco a pouco Muito louco Muito louco E depois o tio Patinhas Do Fundo Monetário Internacional Não me prestou Nenhum dinheiro Nem dólares Nem rublos Nem cruzeiros De que eu tanto precisava Pra que era pra crer Mistérios do terceiro mundo Para comprar Para comprar o meu pandeiro Pra usar em fevereiro E depois o Zé Carioca Meu amigo, meu vizinho Me pagou Um cafazinho E assobiou O samba do Noel Rosa Quem nasce lá na vila Assobiou o samba todinho Assobiou o samba certinho Estas coisas Só acontecem Podem crer Muito de vez em quando Porque, ora, porque É preciso ser noite de lua cheia E o que mais? É preciso ter pelo menos um lobisomem chorando É preciso ser o mês de agosto Porque, será que é porque é o mês que Getúlio se suicidou? Não, é porque é o mês do cachorro louco E é pra chamar E se fez disso Baby, baby E eu canto, canto Até ficar bem louco Mucho louco Poco a pouco Gradativamente Mucho louco Mucho louco Oô Tchau, tchau. Tchau.